A Foco Produtora traz pro teu verão. Me derruba a Open Bar. Junta tua galera e garante o teu ingresso. Com o promoter de sua preferência. 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense. Open Bar. Me derruba. Eu comecei em 1991, na Sociedade Pinto de Ouro, no qual estulei por anos lá. Agora, nesse ano, vai fazer 26 anos que eu tenho de carnaval. No qual desses 26, vai fazer 16, que eu estou na Academia do Arroio. E há 7 anos, como puxador da escola. No qual antes era o Everton, puxador. Largou pra mim e já faz 6 anos que eu estou de puxador da escola de samba no Academia do Arroio. O que me chamou mais atenção foi o amor que o pessoal tinha e tem ainda. Tem muitas pessoas que tem amor que fazem ali. E aquilo ali me chamou a atenção. E sair na avenida, fazer a alegria do povo também, não tem preço. Aquilo ali eu gostei. Entrei ali através de amigos, gostei. E até então eu tocava um instrumento chamado tarol, surdo também. Aí dali, quando o Everton me convidou, através do meu amigo Alessandro Bombeiro, me convidaram pra ir pro Arroio, pra cantar lá. Eu vi que era aquilo ali que eu queria fazer. Desde ali eu não parei mais de cantar. Já cantei em Porto Alegre, na escola de acesso, juntamente com a Pita, com o Vítio do Apito. Já cantei em Camacuã e pretendo cantar em outros lugares também. A gente depende única e exclusivamente dos recursos da prefeitura. E a gente está muito feliz, principalmente por esse ano ter carnaval em Tapes ainda. Que muitas escolas de samba tradicionais do Rio Grande do Sul não vão poder fazer carnaval devido à falta de verba pra manter as escolas. Esse valor é baixo porque, se tu for olhar mesmo, um casal de mestre de sala da Porta Bandeira, que a gente tem que trazer de Porto Alegre, passistas, tem que vir de Porto Alegre, pós-estandagem, tudo de Porto Alegre. Um casal de mestre de sala da Porta Bandeira, com estadia, com alimentação, e mais o preço deles, com a fantasia, sai R$ 2.500. Aí tu imagina mais um casal de passistas por R$ 1.200, R$ 1.300, mais pós-estandagem. Aí tu tem que pegar os teus carros alegóricos de um ano para o outro, transformar eles, tem que pagar o soldador, ferros. Tu tem que pagar todo mundo, praticamente hoje em dia, pago no carnaval. Ninguém sai de graça mais no amor do que nem era antes. Quase ninguém, praticamente ninguém. Então, se tu for olhar, esses R$ 9.000 é praticamente nada ali. É o começo pra te movimentar. Mas muito se conta também com a ajuda de algumas pessoas. Alguns colaboradores ajudam nas escolas, principalmente as escolas mais pobres, pra poder botar o dinheiro que falta ali pra poder sair. E aí, que nem eu, tem muitos ali que tiram do bolso pra poder pegar a sua fantasia e botar na avenida, pra não depender da escola. Desde já convidando, né, por isso, a nossa comunidade, os acadêmicos lá do Arroio, ao pessoal que mora mesmo no Arroio Teixeira, que ajude nós a manter a escola. Porque a cada ano que passa, a nossa escola parece que tá não diminuindo no amor, mas diminuindo em pessoas e em dinheiro, né, cara. A gente queria convidar, queria convidar também o comércio, que nessas quatro noites de carnaval tem muitos comércios aqui que faturam, né, cara, X de dinheiros ali. E se tu for olhar, não ajuda nada as escolas, né, cara. Mas é as escolas que trazem alegria e trazem as pessoas pra consumir no centro. Né, cara, é só Deus já convidar todo mundo, que o Carnaval no TAPS é o melhor carnaval que tem. Eu já disse o Lê em Porto Alegre, já disse o Lê em outros lugares, mas aqui, TAPS é o que manda no carnaval aqui na Costa Doce. Então, queria convidar desde já o pessoal pra vir, que é legal. e que, até praqueles que criticam que o carnaval não faz falta em TAPS, que a gente vê depois fazendo folia aqui. Mas isso aí são minorias, né, cara. Então, desde já, é convidar o pessoal pra vir pro centro pra curtir as quatro noites de carnaval em TAPS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho